Eu sou o que eu quiser, eu sou o sol da meia-noite, a lua cheia de manhã Mas me visto de mim mesmo, da cabeça ao pé Tenho vinte e tantos planos pra antes dos trinta anos Alguém diz pra onde vamos, tenho pressa de existir Me disseram, calma mano, cê tem tempo sobrando pra errar E eu tô certo que não vou parar aqui Quem te ensinou a sonhar? 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 Quem ensinou a sonhar, quem ensinou a sonhar Oh, ninguém me ensinou Pra onde eu vou, ninguém vai